Então essa equipe de cientistas em Harvard, de Harvard, concluiu que Machu Picchu só poderia ter sido construída pela utilização de brocas de diamante e os encaixes das pedras tão perfeitos que a lâmina da faca não cruza, com laser. Bom, eis o enigma. E agora? Eu não posso negar que as construções estejam lá. Eu não posso negar que as ruínas maias estejam lá com cálculos matemáticos precisos, com cálculos das órbitas dos planetas de forma precisa, registrados em pedra. Então nós estamos diante de um problema, nós estamos diante de um enigma. Como é que isto pôde se desenvolver? Ou alguém nos trouxe isto de fora? Agora, ou existem conhecimentos da própria história humana, aos quais nós não temos mais acesso. Eu fico impressionado também pelo seguinte. Eu falei muito aqui de que nós devemos buscar na própria condição humana essas explicações. Quando eu trago a possibilidade, ou pelo menos coloco a hipótese de que tenhamos sido visitados por seres de outros planetas, isto não é um demérito da condição humana, compreende? Ao contrário, veja, a própria civilização europeia, num determinado momento das grandes navegações, redescobriu o mundo. Então nós estamos dando os primeiros passos como humanidade no sentido de exploração do nosso sistema solar. Nós já temos sondas espaciais saindo do perímetro externo do sistema solar. Bom, nós já conseguimos fazer mais ou menos um mapeamento de centenas de sistemas solares como o nosso, muito próximos. Então, se até a década de 70, a própria ciência afirmava, se inclinava a afirmar uma impossibilidade de vida fora do planeta Terra e de vida inteligente fora do planeta Terra, isto já é uma tendência contrária. E eu gostaria de citar o próprio astrônomo Carl Sagan, que afirmou que se somente a humanidade existisse como vida inteligente no universo, isto seria um tremendo desperdício de espaço. E junto com outros pensadores, elaboraram o que se denomina uma equação probabilística da existência de vida inteligente fora do universo, que eu acho que é importante nesse momento de fim de mundo. Ela tem quatro variáveis. Primeira, se das estrelas existentes do universo, uma em um milhão contiver planetas orbitais. Se destes planetas orbitais, um em um milhão tiver possibilidade de desenvolver vida. Se destes que tiveram possibilidade de desenvolver vida, um em um milhão desenvolveram inteligência. E se destes que desenvolveram inteligência, não se autodestruir na infância tecnológica, que é o caso do planeta Terra. Existem realmente, literalmente, milhões de civilizações existentes no universo. Milhões. Mas cabe à humanidade o desafio de não nos autodestruirmos na nossa infância tecnológica, que faz com que o maior orçamento desta humanidade seja com a indústria bélica. Depois da indústria bélica, o maior investimento, o maior circulação econômica do mundo é de entorpecentes. Então, isto é a infância tecnológica. Então, nós precisamos superar estes desafios para atingirmos o grau de uma civilização capaz de efetivamente vir a realizar contato com outras civilizações inteligentes no universo. Eu gostaria que os telespectadores, por favor, se perguntassem verdadeiramente, olhando para o céu estrelado, e para dizer que eu não sou materialista, existe uma frase do próprio Cristo extraordinária. Existem muitas moradas na casa do meu pai. O que é que significa isso? Uma pergunta que eu dirijo a todos os intérpretes e exerguetas de qualquer denominação cristã. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Os teólogos adventistas, eles falam que sim, existem outros seres vivendo no universo e usam passagens bíblicas para se referir, mas o nosso tempo, infelizmente, está acabando, professor. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem às pessoas que podem se frustrar. Se dia 21 o mundo não terminar, nós tivermos um dia 22 de dezembro, o que a gente pode dizer para esse pessoal? Pense em fazer algo construtivo na sua vida para melhorá-la e para melhorar a vida coletiva da comunidade em que estão inseridos, encontrando um novo sentido para a sua própria existência. Esse é o melhor possibilidade de uma continuidade e é isso que devemos realmente realizar, um novo sentido para a existência pessoal e humana coletivamente como um todo. Então, tá, professor, muito obrigado por ter vindo conversar conosco, foi bastante importante, eu espero que vocês em casa tenham gostado. E é o seguinte, ó, se você quiser rever essa entrevista, você entra aqui nesse site que está aparecendo no seu vídeo, que é o youtube.com.br. Se tiver dia 22, você pode ver no dia 22 também, né, aí na internet, e se tiver dia 22, a gente deseja a você um Feliz Natal no dia 25, um excelente Ano Novo no dia 31, e a TV Fê Vale vai continuar por aqui, né, noticiando tudo, mesmo que seja para dizer que o mundo não acabou, ok? Nós nos vemos durante a programação da TV Fê Vale e continue conosco. E aí